Era um dos gols mais bonitos da minha carreira, que não teve qualquer tipo de registro. O gol mais bonito do Pelé, de todos que eu tive a felicidade de ver, foi contra o Juventus. A partida foi no dia 2 de agosto de 1959. O campo aqui, acho que não cabia mais uma pessoa. O Juventus, naquele dia, até emocionava a gente, porque nós não tínhamos aquela torcida, né? Mas ele, nesse dia, não estava muito bem no jogo. E realmente ele ficou sumido na partida. Não sei por que cargasava a piscina do Juventus, que não era de fazer isso, começou a provocá-lo. Por uma falta que ele bateu e jogou a bola longe, sabe? E ele fez um sinal. Fez assim, não quer dizer, aguenta aí que eu vou chegar. E de repente, parece que ele acendeu. A mesma coisa é abrir uma corteira. Porque ele veio do bico da grande área pra dentro da área. Quando a bola veio pra ir pro Julinho, eu pensei que o Julinho ia dar uma cabeçada. Quando ela desceu, que eu dominei, ele... O bico da putina deu um toque e cobriu ele. E deixou no vazio, né? Daí pra frente... É, não preciso falar. Ele deu três chapéus. Tum, 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 tum. A bola foi caindo. Foi caindo. E o clube bem vindo. Eu fui e ele deu chapéu. E a bola desceu, tudo naquela pração de segundos. Aí veio o Homero, já dentro da área praticamente. O Homero saiu e ele deu chapéu no Homero. Chegou perto do Mão de Onça. O Mão de Onça falou, deixa que é minha, né? Modesta parte, eu era aquele um gato. E o Mão de Onça saiu com as duas mãos. Fui. Eu fui e eu dei a mãozada, peguei barro. E ele, na frente do gol, só cumprimentou de cabeça. Foi o gol mais bonito da carreira do Pelé. Foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Aquele que ele fez com o São Paulo, ele fez de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A hora que ele acordou, ele fazia aquele gol. E a torcida ficou em pé, mais ou menos, quase uns 10 minutos, aplaudindo e gritando o nome dele. O Homero saiu com as duas mãos. Ninguém, mas ninguém mesmo fez gols mais bonitos.